Olá, tudo bem? Aqui é o missionário da montanha e eu estou aqui na casa da irmã Edileuza, na verdade na casa das tias dela, Edileuza cuida aí das tias e estamos aqui em quatro missionários, eu, Diego, Wilson e Priscila, eles nos acolheram aqui muito bem, a gente dorme aqui na rede e os irmãos, eu queria contar alguns testemunhos dos trabalhos de hoje, vou passar aqui para eles Olá, tudo bem? A todos, graças e paz a todos Amém, graças e paz Nós somos muito felizes que essa manhã nós pudemos fazer algumas visitas já e nós vamos visitar a mãe da nossa irmã Priscila, daqui da região seu avô também que está adotado, então nós pedimos de forma especial a oração do seu avô, seu Geraldo de 80, se não me engano, 89 anos, né? Ele está com um problema aí, está com câncer, que possamos orar por ele, está fazendo tratamento, né? Mas com graça de Deus ele está terminando a quimioterapia e graças a bom Deus ele está assim bem lustro, bem assim, bem disposto, a gente chegou lá, nos receberam muito bem, com graça de Deus os materiais que estão ficando na casa dessa nossa irmã lá e nós tivemos uma experiência que nos impressionou muito, né? Na verdade é uma experiência muito incrível que nós estávamos chegando na casa desses nossos queridos irmãos e aí estavam chegando algumas freiras, né? Tinha alguns jovens juntos também, né? Jovens também Segurando uma santa na mão, né? Isso Então a gente vê que realmente aqui é uma cidade muito... Idolável, né? Católica mesmo, né? São bem católicos Então nós... Aí eles tiveram um momento lá, quiseram conversar com o seu Geraldo, né? As freiras conversaram e nós ficamos lá ouvindo, respeitando, né? E depois nós tivemos a oportunidade de estar testemunhando para todos ali, né? O Mão Diego comentou que nós fomos até o Rio Grande do Sul Tínhamos voltado há pouco tempo, né? Verdade E isso chamou a atenção de todos ali Nossa, eles estiveram lá, né? Então eles começaram a dar mais atenção para o que nós tínhamos que falar, né? E isso nos impressionou bastante, né, Mão Diego? Porque... Começamos a conversar com eles também Eles começaram a prestar atenção do que a gente estava falando, né? Eles, na verdade, eles estavam indo querendo um pouco mais rápido ir embora, né? Então a gente começou a conversar com eles Eles começaram a fazer algumas perguntas, né, meu irmão? Sim E até mesmo ela ficou perguntando como estava a situação por lá E a gente começou a esclarecer um pouco isso para eles, né? Até que eles ficaram em um tempo conosco, né? Sim E nesse tempo que nós ficamos lá conversando com eles Podemos testificar e testemunhar daquilo que nós cremos Da nossa crença Então, assim, foi muito bom essa parte, né? A gente viu realmente Deus, assim, direcionando toda a conversa E falamos da importância de nós obedecermos os mandamentos de Deus E a fé de Jesus, né? Então nós tivemos, podemos testemunhar Testemunhando até o que aconteceu conosco lá no Rio Grande do Sul A viagem Falando até mesmo do Dani, né? Que foi conosco A forma que Deus conduziu Toda a viagem E eles ficaram impressionados Eles ficaram realmente... A gente sentiu que elas deram muita atenção Porque, como o irmão Diego bem comentou A princípio, eles estavam querendo ir embora A gente estava vendo que eles estavam... E depois que a conversa começou a chegar nesse livro Aí eles ficaram mais tempos, né? Ali com a gente E nós tivemos a oportunidade de entregar Para todos que estavam lá Deixa eu pegar aqui, do lado Então faz essa joia, né, irmão Diego? Sim, eu... Mais assim que a gente percebeu Que a gente estava com o livro Mas a gente esperou o melhor momento Para a gente poder entregar esse livro na mão deles É verdade, é verdade E elas receberam, tanto as freiras Enfim, todos os que estavam lá Os irmãos católicos, né? Enfim, a comunidade católica que estava ali Eram, acho que se não me engano Seis, sete pessoas, né? Tinha dois homens, se eu não me engano O restante só mulheres, né? É, tinha um senhor Um jovem Dois jovens Um casal de jovens E as freiras, né? Isso Era isso mesmo, né? Isso mesmo Exatamente E todos pegaram o livro Assim, a gente ficou muito impressionado, né? A forma que eles pegaram Porque a princípio a gente percebeu Que eles estavam assim Meio... Acanhados Acanhados, sabe? Estavam meio... Enfim, não estavam realmente confortáveis Mas a gente viu Deus mudando toda aquela situação Pegaram os livros E ficaram muito felizes Assim, de estar recebendo esse material também E que... Então isso nos chamou bastante atenção, né? Assim, a gente ficou muito feliz Por esse momento que tivemos lá Então a gente queria compartilhar com os irmãos hoje Sobre essa experiência E que pedindo oração de forma especial, né irmão? Amém, amém E o mais interessante Que é que a gente precisa ter um pouco mais de ousadia Ousadia, confiança, sabe? Amém, amém Porque o momento que o mundo está vivendo Nesse momento Cristo pede para que seus discípulos Seus servos possam sair E distribuir o material Para outras pessoas que estão aí fora Mesmo que você ache que elas não vão aceitarem Mas entregue para elas Amém, amém Porque sabemos que os anjos Os exércitos celestiais Estão ao nosso lado Amém E eles trabalham a nosso favor Cooperando e com certeza A mente e o coração das pessoas São tocadas pela influência dos santos anjos E o Espírito Santo, então Faz com que elas aceitem o material Ou seja, não é algo que Vem de nossa sabedoria Ou força Ou entendimento, não Mas é algo que realmente Deus Ele nos capacita para essa hora Como pode dizer o nome da mulher lá A freira Ela pegou o livro Ela ficou segurado o livro aqui Sim Ela pegou o livro, ficou segurado aqui A outra filha também pegou outro livro Ficou aqui também Sim Então quer dizer A gente vai ler A gente vai ler, né Sim, sim Então oremos para que elas venham a ler mesmo Venham a compreender Amém Então essa testemunha Nós gostaríamos Isso impactou bastante a gente Gostaríamos E sabemos que isso é fruto Irmãos e irmãos De oração Amém Amém Então pedimos de forma muito especial Porque os irmãos continuem orando por nós Por esse trabalho aqui Nós percebemos hoje Mesmo que a cidade aqui é muito idólatra O irmão Bruno já tinha comentado conosco Mas nós estamos vendo na prática, né Irmão Diego Verdade Hoje está acontecendo aqui as festas De São João Estão comemorando essas festas Bem idólatras Então cada casa é impressionante, irmãos Eles tem fogueira Eles fazem fogueira, sabe Praticamente em todas as casas aqui A gente viu, assim E temos isso Realmente a idolatria bem Pesa Bem, assim Bem intensa aqui, né Então Mas sabemos que O Senhor tem os seus filhos sinceros, né E nós não sabemos quem são Mas o Senhor sabe quem é Então que possamos ter sabedoria Para lidar com cada alma Que nós encontramos Tá bom Então pedimos a oração dos irmãos De forma muito especial Que Deus abençoe ricamente A vida dos irmãos E possa nos dar sabedoria E juntos nós possamos avançar Com a honra e glória De nosso bondoso Deus Amém? Em nome de Jesus Cristo Amém, irmão Amém Não sei o que É mais Ficou meio complicado